Gabriel, vem, durinho, vem, não, durinho, durinho, vem Catia, vem, vem Catia, vem, vem Catia, olha lá, olha lá o Gabriel lá, vem Catia, vem, 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 dá um passo, não, vem Catia, vem, 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 eu acho que é que está ajudando, vem Catia, vem Catia, vem Catia, vai lá com a mão, vem, vem, não, para cá, vem aqui, vem vem aqui, vem, eu não acredito, ele acredita vai para você vai não, não, volta para o que ele quer vai lá vai, Catia fica durinho primeiro vem 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 aqui vem pra cá vem ver aqui vem vem ver vem ver vem, Catia vem 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 aqui que eu vou ver ah, eu não acredito